A saudade bate longe, lá dos tempos de querer Na roda da ciranda, o dono do lugar A terra dessa banda, mineira pra nascer Todo dia chega logo, coração pra entoar Segredo da campina, tirar um bem-querer O sonho da menina, ribeira pra cantar Tanta gente, vida e dor Dentro de mim digera escudo e o que vai passar Como a saudade chega pra cantar Dia de sol de Minas, tudo o dono do lugar Como o amor que chega pra ficar No alto do Paranaíba tenho minha vida, tenho minha dor No alto do Paranaíba tenho os meus segredos, tenho meu amor No alto do Paranaíba tenho minha vida, tenho minha dor No alto do Paranaíba tenho os meus segredos, tenho meu amor Tanta gente, vida e dor Dentro de mim digera escudo e o que vai passar Como a saudade chega pra cantar Dia de sol de Minas, tudo o dono do lugar Como o amor que chega pra cantar No alto do Paranaíba tenho minha vida, tenho minha dor No alto do Paranaíba tenho os meus segredos, tenho meu amor No alto do Paranaíba tenho os meus segredos, tenho meu amor No alto do Paranaíba tenho os meus segredos, tenho meu amor No alto do Paranaíba tenho minha vida, tenho minha dor No alto do Paranaíba tenho minha vida, tenho minha dor No alto do Paranaíba tenho os meus segredos, tenho meu amor